Olá, meu nome é Ana e este é o Vegana. Hoje eu vou trazer para vocês uma receita de salsicha vegana. Bora lá aprender essa delícia de hoje? Para começar, quero pedir desculpas por esse vídeo estar tão tremendo. Agora eu vou mostrar para vocês o tamanho dos legumes que eu usei. A quantidade exata está na descrição do vídeo, tá? Eu piquei tudo e coloquei em uma panela de pressão e coloquei água somente até cobrir, não coloque muita água. Eu deixei cozinhar na pressão por aproximadamente 5 minutos. A cebola, eu estou usando uma cebola grande com dois dentes de alho. Eu vou picar grosseiramente mesmo, tá bom? E depois disso eu vou levar para fritar. Eu coloquei azeite em uma frigideira e vou fritar. Assim que der aquela primeira murchadinha, eu vou colocar uma colher de chá de sal, uma colher de chá de colorau e meia colher de sopa de páprica. Damos a nossa mexidinha básica, depois eu vou colocar um chorinho de água. E dá uma mexidinha e já podemos desligar, tá? Agora os nossos legumes cozidos, eu só tiro a nossa folhinha de louro, né? Essa água, gente, que sobrou, a gente pode usar ela para fazer um molho. Aí nós colocamos os nossos legumes e a nossa cebola, o alho com páprica defumada e o colorau e sal. Aí nós batemos tudo. Aí a gente deixa no processador por uns dois minutinhos a três. Olha a cor maravilhosa que fica. Colocamos tudo em um recipiente para inserir a farinha de mandioca e na sequência a farinha de aveia. Aí, gente, é mexer. Mexe tudo. Vai ficando mais pesado, vocês vão sentindo. Acerta o sal, tá? E ele fica assim. Aí agora nós vamos levar para a geladeira por uma hora. Depois de uma hora na geladeira, ela fica bem firme, tá vendo? Aí a gente só vai enrolar. Se pegar na sua mão um pouquinho, é só passar um pouco de óleo que vai parar de pegar, tá? Tá vendo? Você vai ajustando, enrolando. Olha, a gente rendeu bastante, tá vendo? Aí nós vamos colocar em uma frigideira com um pouquinho de óleo e vamos deixar dourar, tá? Doura de um lado, você vira. Ai, que elas ficaram assim, tá vendo? Depois é só colocando em molho de tomate. Você pode fazer ou comprar pronto mesmo. Olha como ficou. Tá muito bonito, né, gente? Ficou top, top, top. Está aí a nossa salsicha vegana. Olha, agora a gente colocando no nosso pão. Perfeito, né, gente? Ela fica muito perfeita e é muito gostosa. E vamos ao nosso resultado. Ficou ou não ficou top? É a nossa salsicha vegana para o nosso cachorro quente vegano. Espero que vocês tenham gostado. Compartilhem sempre receitas veganas. Deixem o like de vocês. Obrigado por estarem aqui nesse canal. E até uma próxima. E aí, amor? Salsicha vegana. Aprovada? Aprovada. Não precisa da provada. Agora eu vou comer a minha também. Todo despedaçado já, mas tá muito bom. Bem- verbessando. E aí, amor? Ficou. Hoje. Hoje. Obrigado.